Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Cetelém. Diversos clientes, centenas de clientes reclamam fraude acontecendo junto aos cartões Cetelém. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão alta renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Vários clientes dando notas aqui no nosso canal referente também à fraude sofrida junto ao seu cartão Cetelém. Inclusive, nosso amigo Jalen Barbosa, membro Black Card Luxo, sofreu por volta das 10h30 da noite tentativa de fraude ao seu cartão. Tentaram comprar aí valores, três tentativas de compra, passaram R$4,00, R$5,00, conforme eu estou mostrando para vocês. Eles foram usando o valor baixinho para depois usar o cartão e dar um golpe gigantesco junto ao cartão do nosso amigo cartão Black Card Luxo, o membro Jalen Barbosa, né? E aí, em seguida, aparece nota do Tecnoblog também, diversos clientes dando notas referente à fraude sofrida junto aos cartões Cetelém. Vamos à nota, então. Clientes da Cetelém denunciam fraude em compras no cartão de crédito. Diversos clientes do Banco Cetelém tiveram dores de cabeça ao longo dos últimos dias porque a instituição financeira aprovou compras indevidas no cartão de crédito que às vezes passam de R$1.000, segundo apurou o Tecnoblog. O atendimento é precário tanto por telefone como por WhatsApp. E o aplicativo não permite fazer bloqueio temporário. A empresa emite cartões para as americanas, submarinos, Shop Times e outros. A fraude é semelhante à que afetou o Nubank Itaú no ano passado. Alguém faz uma compra no valor baixo no cartão de crédito da Cetelém como se fosse um teste que está funcionando e então realiza um pagamento às vezes de um valor muito maior. O cliente recebe o aviso por SMS de que a transação foi aprovada. Ela pode demorar até 48 horas para aparecer na fatura do aplicativo, mas já compromete o limite disponível. Os golpistas fazem compras que vêm associadas a nomes de empresas como InfoStore, Neodente, Nutrição Total, Mel Ideias e até mesmo Livelo, o que não significa que elas estejam envolvidas. O Banco Cetelém esclarece que está investigando o caso e que já está atuando para mitigar os impactos aos clientes, sem que haja qualquer prejuízo financeiro para os mesmos, diz a empresa em comunicado ao Tecnoblog. Ela continua, o banco reforça ainda que a segurança de dados dos consumidores é parte fundamental e de extrema importância para as operações da empresa, que investe de forma constante para a garantia de altos níveis de confiabilidade. E aí está mostrando, Banco Cetelém, Alex compra, aprovada, cartão final, Neodente, R$8,00, depois Alex compra, aprovada, visa, pagamento, R$1028,00 em 5 de março, às R$9,25, né? E como eu estou mostrando, nosso amigo aí também, Jalen Barbosa, dê uma olhadinha, as compras que foram feitas também, as três compras que fizeram baixinha, para depois fazer uma avalanche na compra dele também. A situação é grave, o perfil da Cetelém no Reclame Aqui está recebendo mais de 10 queixas por hora. O problema é o mesmo relato por clientes no Twitter, compras indevidas no cartão e a dificuldade de contatar os serviços do atendimento. O Tecnoblog conversou com algumas pessoas que foram afetadas, um dos casos é que coletamos é a da Aline, que teve uma compra de R$0,00 e aprovou na quarta-feira, no dia seguinte, chegou a compra de R$1.067,50, que também foi aceita em um cartão da Americanas. O do nosso amigo Jalen Barbosa também, tentaram fazer as três compras que vocês viram aí, e em seguida, quando ele disparou a primeira mensagem por SMS, ele tentou falar com a central da Cetelém, que realmente, conforme a nota aqui, é muito precário, é ruim, e aí ele conseguiu cancelar o cartão. Ou seja, esse cliente do nosso canal cancelou o cartão, ele não quis mais saber, ele não deu a chance para a empresa se justificar. Uma vez acontecido uma fraude como essa, ele não confiou mais na empresa. E olha gente, eu também sou cliente de Cetelém, eu tenho cartão submarino, se acontece isso comigo, eu também faria a mesma coisa que esses clientes estão fazendo, cancelando o cartão. Aí sim a empresa vai tomar atitudes mais seguras e severas referente à situação. Porque não é brincadeira. Você imagina, às 10h30 da noite, o cara está dormindo, você recebe um SMS de uma compra que você não fez. Imagine duas da manhã, se você deixa o celular desligado, desliga tudo, põe lá no offline, e não recebe nada, só no dia seguinte você vai ligar o celular, e aí aparecem as compras, transações, a dor de cabeça para cancelar. Como o Alex ocorreu algo semelhante, ele tem um cartão submarino, que só havia usado duas vezes, hoje vieram duas transações, a primeira de R$8,00 e a segunda de R$1028,00. Ambas aprovadas. Eles bloquearam o meu cartão, mas ainda não conseguem contestar as compras, porque não aparece no meu extrato conta o cliente. Por sua vez, a Vanessa teve cobrança de R$0,00, e na última quarta-feira R$9,79, no dia seguinte, em nome da Pag e Pagamento, a usuária entrou em um site da Cetelém, mas a página não estava funcionando. Dificuldade no aplicativo Cetelém. Detectada a fraude, é difícil entrar em contato com a Cetelém. Na última quinta, Alan reparou que ocorreram duas transações no valor baixo em seu cartão Shoptime, seguidas por um pagamento de R$967,00. Imediatamente, acessei o aplicativo da Cetelém para bloquear o cartão e avisar sobre a clonagem. O cliente tentou o contato pelo WhatsApp, mas se frustrou com a lentidão. Demoraram quatro horas para responder e cancelaram o atendimento, porque demorei quatro minutos para responder, relata a Alan. À noite, tentei novamente quatro horas de espera. Responderam à meia-noite, acusando-os só agora, de manhã, consegui. E aí está aí o bate-papo dele, desse Alan, que é um cliente junto à Cetelém. O app do Cetelém também não ajuda, está muito instável, mais cedo consegui acessar, mas agora não entra, diz Viviane. Ele exibe a mensagem de erro, e por aí vai, né? Bem, gente, eu não vou ler a matéria inteira, porque ela é muito extensa. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo essa matéria, para que vocês tenham também conhecimento do que está acontecendo. Mas, realmente, a Cetelém, deixando a desejar aí, centenas de clientes, podemos dizer assim, com problemas de compras fraudulentas, junto aos cartões Cetelém, porque não tem um bloqueio no aplicativo, né? E aí você vai lá no reclame aqui, cada hora 10 reclamações para a Cetelém, ou seja, começou a ter um enxame de pessoas gerando reclamações referente a fraude usando o cartão da Cetelém, tá? Se você é uma dessas pessoas que teve o cartão aí com problemas, comente aqui embaixo do vídeo também, para poder a Cetelém dar uma olhada e tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo e vendo nosso canal Segurança da Informação, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!